E aí pessoal do canal tudo bem com vocês pessoal acabamos de fazer um vídeo com a Laura ali da Laura plantando o tomate tá vou explicar aqui algumas coisas que ficaram faltando nesse recipiente aqui a Laura plantou de fatia tá nesse outro ela já plantou semente pessoal após ali ter feito prantio a gente esqueceu lá de ó molhar tá gente tem que molhar aqui senão a planta não vai manter na sombra tá outro detalhe também pessoal a gente falou do tomate Andréia tá mas pode ser aí o 3A pode ser o cereja tá você pode estar usando da sua preferência todos vão germinar pessoal outro detalhe também como retirar essa semente aqui para fazer o prantio por semente e eu uso essa técnica aqui pessoal olha a Laura costuma falar gostei dessa técnica tá vendo gente é um guardanapo papel toalha guardanapo até mesmo no papel higiênico mesmo você pode estar fazendo você vai conseguir aqui limpar ela sem tá molhando ela pessoal costuma muito ensinar aí você tá pegando uma peneirinha e tá levando ela no tá levando ela no na água né tá lavando ela ali na água tomate na água tá bom pessoal muito obrigado tá se inscrevam lá no canal e até a próxima e inscreva no canal para ficar legal e inscreva no canal para ficar legal vai 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 escrevendo se fala dela vamos brincar aí